Olá pessoal, bem, hoje o nosso menino Neymar foi absolvido na Espanha do crime de corrupção privada. Na verdade, o Ministério Público, inclusive, entendeu que ele era inocente no caso e o próprio Ministério Público pediu a absolvição. Vamos entender esse caso, vamos entender o que está acontecendo aqui, se o Neymar tinha alguma culpa no cartório ou não. Você vê que é a justiça espanhola, esse julgamento ocorreu na Espanha, absolveu nessa terça-feira, hoje, Neymar, pelas irregularidades na sua contratação pelo Barcelona, em 2013. O próprio Ministério Público espanhol entendeu que não havia ali elementos para a condenação e pediu a absolvição. No Brasil, funciona da seguinte forma, se o Ministério Público pede a absolvição, ele pode fazer isso, por exemplo, ele pode acusar e depois entender que, na verdade, a pessoa é inocente e lá no que se chama de alegações finais pedir a absolvição do réu. Mas o juiz não está obrigado a seguir. Se o juiz entender que o réu é culpado, mesmo com a absolvição do Ministério Público e o pedido de absolvição da defesa, pode o juiz condenar o réu. Nesse caso, o juiz absolveu também, no caso, no Tribunal de Audiência de Barcelona. Essa foi uma acusação, foi feita pelo Fundo de Investimentos Brasileiro de Suposta Corrupção, nesse caso, corrupção privada, que não envolve o setor público, não envolve nem a Espanha, nem o Brasil, quer dizer, não houve nenhum tipo de prejuízo aos cofres públicos brasileiros, nem aos cofres públicos espanhóis. Isso é uma questão entre empresas ali, de contrato atual, de divergência contratual, entre o Neymar e a empresa diz. A promotoria da Espanha, então, retira as acusações e pede a absolvição do Neymar. Entenda aqui, basicamente, como é que foi esse caso. A venda de Neymar pelo Santos ao Barcelona foi anunciada em maio de 2013, por 17,1 milhões de euros. É muita grana, né? Esse foi o valor pago pelo clube catalão. E a Diz era dona de 40% dos direitos econômicos do atleta. Essa modalidade de negócio, de você ser dona de uma porcentagem dos direitos econômicos do atleta, à época era permitido pela FIFA. Hoje não, hoje é proibido. Então, a empresa recebeu 6,84 milhões de euros por essa negociação. Só que se descobriu, mais tarde, o próprio Barcelona, assumiu isso. E a transação não custou 17,1 milhões de euros, mas sim 57 milhões de euros, que era uma diferença de quase 40 milhões de euros. Foi paga a NIN diretamente, sigla para Neymar e Nadine, que eram parte de jogador, então era a empresa deles. Então, na verdade, esses 40% eram para ser calculados com base nos 57 milhões de euros, e não nos 17,1 milhões de euros, como o Neymar informou ali a Diz. Então, a Diz se sentiu prejudicada, porque ganhou muito menos. Aí, depois, no final, você verificou na investigação que a transação ainda era maior, 86,2 milhões de euros, que o Neymar conseguiu esconder ali, e dizer para a Diz que era só 17,1 milhões de euros. A Diz argumentou que essas foram manobras feitas para reduzir o valor da sua fatia de negócio. Isso, na Espanha, existe um crime, assim, que se chama corrupção privada. Um crime que passa a existir na Espanha em 2014, que até hoje não existe no Código Penal Brasileiro. E essa é que foi a principal defesa do Neymar. Ou seja, eu estava no Brasil, essa negociação foi feita no Brasil, com o Clube Espanhol do Barcelona. A Diz é uma empresa brasileira, o meu contrato é do Brasil. Não existe esse crime no Brasil de corrupção privada. Então, olha o que diz o advogado Davi Tangerino. Eu tive a satisfação de um dia ter sido aluno dele. O Brasil não criminaliza corrupção entre particulares. Não é possível aplicar a lei brasileira a um fato espanhol. Porque a lei brasileira, criminalizando a corrupção privada, não existe. Embora exista o crime de corrupção privada na Espanha, como nós não temos essa previsão idêntica no Brasil, é impossível essa aplicação no território nacional. Então, assim, é crime lá na Espanha. O Neymar está no Brasil, praticou o ato no Brasil, não tem nada a ver. O Código Penal Espanhol é aplicado à Espanha, território espanhol. Em regra, a mesma coisa. O Código Penal Brasileiro é aplicado, em regra, no território brasileiro. Existem hipóteses em que há essas exceções, mas não seria o caso. O Neymar é brasileiro, estava no Brasil, o contrato está no Brasil, quer dizer, só interessa ali. A não ser que a legislação espanhola dissesse o contrário, no caso, se ele estivesse na Espanha. Mas parece que não, pelo que entendeu o próprio Ministério Público e tudo mais. Não aplica, então, essa lei. E outra coisa. Assim, o Neymar, no assentão nessa história, do ponto de vista ético, não, né? Porque parece que ele deu aí o balão mesmo na empresa diz. Mas vocês acham, é a pergunta que eu deixo, que o Estado deve cuidar dessa questão aí de briga de contrato entre particulares? Isso deve ser resolvido, a meu sentir, na esfera civil, entendeu? Ou seja, se quiser adis processar o Neymar para reaver os valores e tudo mais. Agora, tornar isso crime, questão de polícia, a polícia investigar o Ministério Público, denunciar uma coisa em que só tem prejuízo dos particulares e que tem de respeito a um descumprimento contratual? Ora, o descumprimento contratual vai ser resolvido ali na esfera civil. Para isso que você tem ali a legislação civil. Quer dizer, a adis que estabelece ali uma ação de reparação por danos materiais, até morais, dependendo do caso, pelo que o Neymar fez. Agora, envolver a polícia para resolver o problema da adis, que é uma empresa privada, não me parece muito razoável. Parece que houve um descumprimento contratual. E aí se pinta todo que eles têm cometido um crime, etc. Aí você já mancha a imagem do garoto. Não foi uma atitude certa, mas foi um descumprimento contratual que deve ser resolvido ali, entre os dois, ali em reparação. Por que você envolveria a polícia nisso? Me parece que é isso. Porque você imagina que a polícia custa a nós. Dinheiro, recurso. E também a polícia faz opções. Que tipo de delito a gente vai investigar primeiro? Que tipo de conduta a gente vai reprimir? Porque você tem que deslocar a policial, você tem que fazer investigação. Então não dá para dar conta de tudo. Por melhor que fosse a polícia, a gente sabe que ainda tem que melhorar bastante. Mas o melhor que fosse, você não ia conseguir dar conta de tudo. Então você ficar criando crimes e coisas assim que vai deixar a polícia mais afogada. Nós brasileiros em geral, cofres públicos que são prejudicados com isso? Em tese não, só se houver um crime tributário ali. Mas aí é outro ponto. Mas em tese não tem nenhum prejuízo direto aos cofres públicos brasileiros. Não pelo fato em si de você ter ali um descumprimento contratual, uma bandeira lá que o Neymar dá na Diz. E aí ela vai lá na esfera civil e tenta ver as coisas. Só que tem um projeto tramitando lá no Congresso que quer colocar a corrupção privada também como crime. Já existe ali uns crimes relacionados à aposta. E querem colocar a corrupção privada como crime. Não vejo muita necessidade disso, mas é onde que o Estado está caminhando. Ou seja, cada vez mais se expandindo, criminalizando mais condutas, mais presente na vida das pessoas. O que me parece, em tanto quanto perigoso, para a democracia. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o assunto. Neymar culpado ou inocente? Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho